...de luar, se eu sentir sede, não pensarei em outro mundo. Como a lua e o sol, seus corpos gigantes se amam. Mesmo em tanto dificulto, assim seremos nós. Longe, mas cultivando esse intenso amor. Olha aqui o que a gente ouve para o pessoal. Olha aqui o que a gente ouve para o pessoal. A vida da minha vida, a vida do meu viver, a vida não é vida, você não é vida. Você é meu amigo, é o amigo de verdade. Eu quero a sua amizade. Amizade é muito bom, bom a ter de mim. Ah, pô, não vai bater palmas do meu... Não, vai embora. Não, não vai embora. A vida, depois eu... Paixão. Paixão é alguém que nos transforma, que acende fogo da ansiedade, de espera. Alguém que nos transforma, que estamos vivos para o amor. Amor é salvado. Eu te amo, sem querer nada em troca. As mulheres que é mesmo, todas as pessoas que queremos, queremos apaixonados e felizes demais. Muito bem. Que na minha vida, em minha vida, eu não tinha nunca mais saudade dos dias ensolarados. E eu passava feliz ao seu lado. Mas a vida é cheia de desprezo. Deixou apenas a desprezo. Levou contigo. Duas paixões, curto elas de montão. Elas me dão muita alegria. Um dia que não as vejo, quase morro de as amigas. Elas são a minha vida. Agradeço a Deus todos os dias. Estes presentes lindos que eles me deram. Dois santos. Elas adoram me recrutar. O que é a cara? O que é a cara? O que é o pastor? 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 Amar é respeitar. Amar é compartilhar. Amar é renunciar. Amar é relacionar bem. Mas o que vale? O amor. Se você não sabe amar, a mim não. O amor. O amor. O amor. O amor. O amor. O amor. Quem ama o filho. Quem vive, vem. Mediuta sempre a paz. Nunca desista de viver. Pois viver é sonhar. Quando Deus deu a vida, deu para vivê-lo. Viva sempre o sorriso. Nunca esqueça que Deus está lá. Vem lá em cima, vendo vocês viram. O que tem o amor. Quem ama é feliz. Feliz tem o amor. Felicidade é viver. Com isso sou feliz. Felicidade é amar alguém. E com este alguém te amo. Sou feliz. Porque deixei de amar. Hoje amo outro alguém. Felicidade é viver para alguém. É para este alguém. Digo. E que este alguém.